Eu pesquisei pra comprar uma bike pra mim e todo mundo dizia Sem previsão, não tem previsão, não sei quando chega, deixa teu número Ou a gente recebe várias pessoas por dia aqui Se eu for anotar o nome de todo mundo aqui, eu não consigo trabalhar Falei, tudo bem Eu falei, por que eu não compro uma bicicleta igual que eu tinha quando eu era criança? Aí eu comprei uma Caloy Cross em 1984, exatamente igual que eu tinha Falei, vou reformar essa bicicleta, vou restaurar, não é reformar não, vou restaurar essa bicicleta E comecei o processo de restauração Mandei pintar e eu tava no processo de montagem E isso me instigou, né? Aí eu comprei a segunda bicicleta, que era uma bicicleta que eu tinha vontade de ter quando eu era adolescente Era uma Caloy Aluminium de 1995 O cara que eu comprei a bicicleta, ele falou, olha, cuidado, bicicleta é um vício Depois que você compra a primeira, a segunda, você não quer saber Você só quer saber de comprar bicicleta Caiu assim do céu a história da bicicleta Primeiro surgiu a vontade, a necessidade de voltar pra dar lá Na questão de saúde, por pandemia E aí, nessa volta, andar pedalar, pedalar, assim, cara, vou procurar bicicleta, não tem bicicleta Não, mas isso aí parece ser um negócio bom, né? De investir E aí eu e minha esposa começamos a pensar realmente em investir E a gente percebe, eu acho que existe uma carência do mercado Aí a gente começou a conversar com o pessoal que pedala E todos que a gente conversou, eles falaram assim O principal desafio hoje do segmento é mecânico Ou você não encontra, ou na cidade você não encontra Ou você tem que trazer alguém de fora e pagar bem Aí eu comecei a pesquisar na internet E aí apareceu, né? Por também o outro que saiu do céu Acho que esse negócio da bicicleta só cai do céu Apareceu a escola Park Tool Aí eu fiz uma pesquisa, me informei Descobri que era a escola que fornecia todo esse treinamento YouTube, né? Buscar os vídeos, eu acho ainda muito frio Você simplesmente enxerga a pessoa Daí você fica com a dúvida Tipo, tá aí, se eu não apertar nisso, apertar demais O YouTube não te responde E eu acho que essa é a grande vantagem da escola Esse face to face Você tá frente a frente com o instrutor Tirar as tuas dúvidas, fazer os teus apontamentos Como é que você aprendeu a mexer em bicicleta? Ah, no YouTube Como é que você aprendeu a mexer em bicicleta? Ah, eu fiquei 15 dias lá na Park Tool em São Paulo E tá aqui o meu certificado Tá aqui todos os meus certificados dos cursos Eu atendi Não que eu tenha vindo com a expectativa baixa Mas eu não sabia que ia ser nesse nível Assim, né? Tipo, dos torques, de apertar, dos cuidados, de graça Superou a expectativa, né? Superou a expectativa, né? Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né? Então, com certeza, os meus padrões de serviço vão mudar agora, né? De fazer conserto, de ajuste nos cicatos O meu padrão vai mudar Por tudo isso que eu aprendi aqui Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né? Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né? Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né? Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né? Eu vou ver a bicicleta de uma outra forma, né?